Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Safra, Kit Safra. O Safra mudou o kit de boas-vindas dos seus clientes, mandando o maior cartão do banco num envelope como esse daqui e deu o que falar aí no nosso grupo, no nosso e-mail aí, a galera reclamando do Kit Boas-Vindas do Safra e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá amigos do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, aqui é o José Vicentino de São Paulo, passando para agradecer ao Leandro Vieira pelas incríveis dicas que ele dá no seu canal. Agora em janeiro eu passei 5 horas no aeroporto junto com a minha esposa, desconfortado naquele sagão esperando o avião e a partir disso eu comecei a pesquisar e descobri que existem salas VIPs que permitem que a gente espere o avião, espere o voo com muito mais conforto. E através do canal do Leandro eu consegui fazer o upgrade dos meus cartões. Até então eu só tinha dois cartões de nível Platinum, um Visio Master e com as dicas do Leandro eu consegui três cartões de nível superior. Hoje em dia eu tenho um MasterCard Black, eu tenho um Visio Infinity e eu tenho um Elo Diners Club. Então passei de dois cartões que não me davam nenhum acesso a três cartões que me dão acesso e um que me dá acesso limitado ainda com um convidado. Então vale a pena assistir e vale a pena conferir as dicas do Leandro Vieira. E esses eram os meus cartões antes de conhecer o Leandro Vieira. E agora esses são os meus cartões após as dicas do canal. Tá faltando só o The Platinum Card agora para poder fechar as quatro melhores variantes dos quatro maiores cartões do Brasil. Muito obrigado Leandro, tamo junto! Gente, vocês sabem muito bem que o Safra não é de hoje que tem aí o glamour quando você recebe um kit de boas-vindas do Safra, como esse daqui que é do Visio Infinity MasterCard Black recebendo esse kit maravilhoso aqui nessa caixinha, dando um glamour quando o cliente recebesse o kit falando, olha, este cartão realmente é um cartão voltado para o público de alta renda do Safra. E eles mandavam então nesta caixa de boas-vindas. Porém o Visio Infinity, os membros do canal estão recebendo este envelope, né? Recebendo este envelope como uma via, né? Do cartão de crédito dentro deste envelope, sem nenhum contrato e tal, neste envelope apenas. Desta forma, o cliente do Safra está recebendo o maior cartão deles, que é o Visio Infinity, dentro deste material aqui, muito simples, né? Perante o que é o Safra, né? Mas aqui eu vou deixar para vocês, vamos mostrar como estava sendo enviado o kit do Safra que era o MasterCard Black e o Visio Infinity. Ele vinha neste material, então você tinha aqui o cartão de crédito do Safra, o MasterCard Black do Safra ou o Visio Infinity do Safra e dentro, você puxava aqui, você tem todo este material do Safra neste encarte, né? Então você vê aqui, ó, cartão Safra Visa Infinity, que aqui eu estou usando o MasterCard Black, eu não tenho mais, mas é do Visio Infinity, né? Mas o MasterCard Black também vinha neste kit, né? Todo o material informando sobre o cartão, no caso aqui o Infinity, o material do contrato e também o resumo do regulamento e o contrato do cartão do Safra aqui neste material. Sendo assim, o cartão ele vinha, então, dessa forma aqui, junto ao MasterCard Black, no caso, ou o Visio Infinity e também o cartão de débito também vem no envelopinho à parte, tá? Bem, o Visa Platinum do Safra, ele vem neste material, até agora os membros continuam recebendo este material aqui do Safra, então, material do contrato, recebe o contrato, aqui dentro você tem aí o seu cartão, né? Então, no caso, você vê aqui os benefícios do cartão Visa Platinum e logo aqui dentro do cartão Safra Visa Platinum você recebe, então, o seu cartão do Safra Visa Platinum dentro deste encarte aqui, tá? Então, só para deixar ilustrado que o cartão Visa Platinum vem aqui como antigamente. Não mudou, por quê? Porque os membros continuam recebendo este cartão neste formato, tá? Então, só para que vocês saibam a data que foi recebido este cartão, esse foi dia 15 de junho, foi quando um dos membros recebeu por volta do dia 15 de junho este cartão Platinum e o cartão Infinity o membro recebeu sexta-feira agora, tá? Então, este cartão está fresquinho. Não é a segunda via, ele nunca abriu conta no Safra, é a primeira vez que ele recebe este cartão do Safra, veio neste envelope preto aqui e dentro do envelope preto vem, assim, cartão Safra Visa Infinity e o cartão veio desta forma aqui, exatamente igual. Não veio com a tecnologia contactless como está no site, uma vez que o Safra vai mudar o cartão agora para a tecnologia contactless, como eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, está sendo testado este cartão pelo Safra, mas o membro recebeu sexta-feira agora, ele veio desta forma igual o meu, sem a tecnologia contactless por aproximação, ele veio neste envelope aqui, conforme eu estou mostrando para vocês aí na tela do vídeo, tá? Então, foi desta forma que ele recebeu. Pelo que o Safra é, um banco com mais de 150 anos, um banco tradicional, a cultura, né? Para os grandes investidores, entregar para um cliente de alta renda um cartão neste envelope perde um pouco aquele glamour, podemos dizer assim, ou aquele impacto de mostrar para o cliente de alta renda que seu cartão chegou num envelope simples, como chega um cartão plático, quando chega um cartão gold e outros mais. Mas neste kit aqui, realmente, já era um chamariz para o Safra dando aquele impacto, nossa, cartão Safra Visa Infinity, olha como que chega. E logicamente que aqui dentro ainda faltou uma canetinha, né? Uma caneta de metal, uma carteirinha para o cliente se sentir privilegiado, prestigiado pelo Safra, né? É só fazer um acordo com a Visa que vocês conseguem fazer esse trabalho aí. E o Visa Platinum, ele se manteve, por enquanto, neste material. Só para vocês saberem, o kit do material Visa Platinum é melhor que do Visa Infinity neste momento. Talvez eles vão mudar também o do Visa Platinum por causa de custo. A gente sabe disso, que tudo isso leva custo, tem custo, tem custo, tem custo. Mais uma vez, o Visa Infinity do Safra ganhou alguns benefícios e o Visa Platinum ganhou mais pontos. Então, pode ser que, por isso, o Safra dê uma reduzida nos encartes dos cartões de alta renda, que é o Visa Platinum e o Visa Infinity, tá? O Mastercard Black, por enquanto, está desativado para contratações. Mas vamos conhecer, então, já que nós estamos falando do kit do Safra, vamos falar dos benefícios que o Safra tem também. Veja! O programa de pontos do Visa Infinity é da seguinte forma. Até 3 pontos por dólar gasto no Safra Reward. 1 ponto, faturas abaixo de 8 mil. 2 pontos, faturas acima de 8 mil reais por mês. E 3 pontos por transação no exterior. Isenta para quem mantém 500 mil reais de investimentos no Safra ou por gastos mensais. A partir de 8 mil reais, já é possível isentar a anuidade do cartão 100%. Caso não se enquadre nesses critérios, será cobrado o valor de 100 reais por mês da anuidade do cartão. Ou seja, vai ganhar 1 ponto por faturas fechadas abaixo de 8 mil reais. Faturas acima de 8 mil reais, você ganha 2 pontos por dólar gasto. E 3 pontos para gastos no exterior, tá certo? Para isentar a anuidade do Visa Infinity do Safra, você precisa gastar 8 mil reais por mês ou mais para isentar 100% da anuidade daquele mês. Ou investimentos a partir de 500 mil reais, isenta a anuidade do cartão Visa Infinity do Safra também. Já o cartão Visa Platio do Safra tem os seguintes benefícios, veja. Até 2 pontos por dólar gasto no Safra Hero. 2 pontos compras internacionais, 1.5 a cada dólar gasto em compras nacionais. A validade dos pontos é de 24 meses. A anuidade do cartão titular do Safra é 546 reais em 12 parcelas de 45 reais e 50 centavos. Os adicionais é 273 reais em 12 parcelas de 22,75. E neste caso não tem programa de isenção, neste caso aqui, para o Safra Visa Platio, tá certo? E segundo o site do Safra, não é mais comercializado o Mastercard Black. Só quem tem o cartão pode continuar usando a versão Mastercard Black do Safra, porque o Safra fez uma parceria com a Visa. Por isso que eles estão emitindo o Visa Classic, o Visa Platino e o Visa Infinity, tá certo? O Visa Classic para clientes de folha de pagamento do Safra, tá certo? Vamos conhecer os benefícios do Visa Infinity do Safra e também o Visa Platino do Safra, veja. Começando com o Visa Platino, Concierge, Visa Luxury, Hotel, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial e cartão emergencial. Esses são os benefícios do Visa Platino do Safra, além do programa de pontos que eu falei para vocês. Já o Visa Infinity do Safra tem aí o programa Lounge Key, salas VIPs do programa Lounge Key, com acessos pagos, tá? Todos os acessos ao Lounge Key são pagos. Concierge, Visa Luxury, Hotel, veículo, locadora, perda ou roubo de bagagem, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, digital doctor, atraso de bagagem, atraso de embarque, perda de conexão aérea, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, cancelamento de viagem e garantia estendida original. Além disso, o cartão Visa Infinity do Safra te dá acesso à sala VIP Safra em Guarulhos, de graça para o titular e um acompanhante. Então você entra de graça aí com o cartão Visa Infinity do Safra. Tendo esse cartão, você vai entrar de graça então a essa sala VIP no Terminal 3 Internacional de Guarulhos. Se você tiver cartões adicionais, também entram grátis junto a essa sala VIP, tá certo? Diante disso, tá aí pra vocês os benefícios dos cartões Visa Infinity, Visa Plat, do Safra e o encerramento da parceria com o Mastercard neste momento junto aos novos emissores, tá? Então, quem tem o cartão continua usando, quem não tem está impedido aí de solicitar novos cartões Mastercard Black segundo o próprio site do Safra, conforme eu estou mostrando aqui na tela do vídeo pra vocês. Sobre o kit boazinho do Safra, realmente é muito ruim esse conceito do Safra em emitir esse modelo de envelope, não é legal, mas porque quem está recebendo esse cartão nesse modelo não está gostando do envelope que o Safra está mandando, um cartão de alta renda neste perfil, né? Ainda mais sendo um cliente do Safra, tá certo? Pessoal, está aí pra vocês, referente ao que o Safra está mudando aí ao seu encarte dos seus cartões emitindo para os seus clientes de alta renda aqui no canal Cartões de Crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Jefferson Silva, um grande abraço! Iago Victor, um grande abraço! Leonardo Guerreiro, um grande abraço! Oficial Aldar, um grande abraço! Seja Forte, um grande abraço! Sheila Viviani, um grande abraço pra você, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus!